É fácil não. Ai doide. Não me exorvejo, eu matei três. Bota a bola e pode botar tudo. Botei 15. Vai, Dom. Vai, Dom. Bota a bola no rei. Você bota aqui no teu bote. É, na chuta agora. Bota a bola no rei, porque bota a ela. . . . . . . . . Ah, parece que ele vai matar tudo mesmo O barulho Rapaz, vai fechar, viu? Fecha Fecha nada Fechou uma da nova Uma da nova agora é a que vai armar o jogo Tá vendo? Tá vendo? Olha Só ganhar dinheiro, só de gols Olha Olha Chega, 10 pra 10 Ah, 10 pra 10 Fechado? Pode Vinheta, vinheta 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 Eita porra, que bola do caralho Agora mata a camisa de reta Se ele vai atravessando, acaba o gol Eu tenho aівeta Sempre matando assim ele tem um lugar Fechou Pescando agora não, né? Eita porra, que faça isso não Mata sua bola Vinheta 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 Vinheta